Tô sentindo raiva nesse seu olhar Que jeito mais bobo de me castigar E eu sei que fui grosso, mas saiu assim É sempre que você não acredita em mim E me manda embora dizendo que não rola mais Sei que não sou santo, nunca fui um anjo, mas não sou ruim E quando eu amo, sou do meu amor Quero ela só pra mim Quando você quer, você me abandona Me deixa o pó do caco, me manda pra lona E aí eu canto e bebo pra tentar te esquecer Eu já perdi o jogo, já perdi o norte Sei que no amor também não tô com sorte Tô roendo, tô com dor, tô rindo pra não chorar Essa indiferença, paixão dividida Agora cada um segue a sua vida De hoje em diante é eu pra cá, você pra lá Eu já perdi o jogo, já perdi o norte Eu já perdi o norte, sei que no amor também não tô com sorte Tô roendo, tô com dor, tô rindo pra não chorar Nessa indiferença, paixão dividida Agora cada um segue a sua vida De hoje em diante é eu pra cá, você pra lá E vem ver, as palavras estão mudas As conversas tão vazias As explicações tão vagas Só eu sei como eu queria falar do meu amor Abertamente sim, irá até o fim Só eu conheço a dor De não acreditar Que mereço ser feliz Como no espelho Te olhando um beijo O meu próprio medo Minha indecisão Mesmo te amando Não estou seguro Será que é verdade ou uma ilusão? Como no espelho Te olhando um beijo O meu próprio medo Minha indecisão Mesmo te amando Não estou seguro Será que é verdade ou uma ilusão? A carne é fraca Não sou de lata O corpo pede Eu vou obedecer É meu instinto Tudo que sinto Eu vou em busca do que dá prazer E me deixei levar Foi de momento Não foi sem querer Percebi no ar Aquele cheiro que vem pra me enlouquecer Sem me controlar Te pego, te abraço Te beijo na boca Você se segurando Me diz não cê é louca Quer ter tudo no seu tempo Tudo num certo momento Ai, ai, ai E sem me controlar Te pego, te abraço Te beijo na boca Você se segurando Me diz não cê é louca Quer ter tudo no seu tempo Tudo num certo momento Ai, 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 ai E agora? A última de vocês, vem A última de vocês Lindo demais Obrigado, gente Te esquecer era o que eu mais queria O que fez comigo é covardia Você pisou, machucou o meu coração E não pensou nas consequências Dessa paixão Você pisou, machucou o meu coração E não pensou nas consequências Dessa paixão E agora escute bem Vou lhe dizer Já não te quero mais Esse papo de agora amar Comigo não rola mais Não vou mais chorar Porque me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor Que saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar um novo amor Não vou mais chorar Porque me magoou Agora você dançou Vou procurar um novo amor Que saiba me amar Saiba me dar valor Agora você dançou Vou procurar um novo amor Chega fazendo de conta Que não me conhece não Sorri pra todo mundo Que olha por um segundo Pra ver se tem minha atenção Se falo contigo Me ignora Não quer me dar razão Diz pra todo mundo Que vive me dando fora Que se vou só pra curtição Me diz pra que fazer Tanto charminho Tá perdendo seu tempo Sem me dar carinho Uma soma de vez Que quer me amar Quem desdenha Quer comprar Quero pedir Menina Não brinque comigo Não deixe mais Meu coração de castigo Você sabe que tem Toda minha atenção Que não sirvo Só pra curtição Quer me amar Se entregar Não quer falar Que é meu seu coração Que não sirvo Só pra curtição Você passou da conta E me tirou do sério Você fez tudo errado E acabou o mistério Hoje eu tirei a prova Eu vou sair pra rua Hoje eu dividi A minha vida e a sua Não dá mais Não valeu Dessa vez Você me perdeu E deixa a mala pronta E arrume a sua roupa Pode ir embora Que eu arranjo outra Tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que que eu vou chorar Deixa a mala pronta Tá vendo aquela moça bem ali Sentada com um cara em outra mesa Tomando cerveja Olhando pra mim Ei Se ele soubesse que ela me ama Pagava a conta e depois dava o fora Pois ela me dá bola Mas também o engana Será que esse cara não percebeu Que eu sou o dono dela e seu amor é meu E no final da noite ela vai ser minha Refrão Caim fora Que essa garota vai ser minha namorada Pode ser bandido e viver na balada Mas eu gosto dela desse jeito assim Caim fora Essa menina é doida e mesmo um perigo Às vezes sou amante Às vezes sou amigo Mas é o jeito dela de gostar de mim Eu te amo, eu te quero, mas assim não dá O nosso caso é consumado e não dá pra esperar Você vai ver o que perdeu Você vai ver o que perdeu quando me encontrar Nos braços de outro alguém Vai ser, vai chorar Tentei te procurar Você se escondeu Às vezes penso que de mim você se esqueceu Essas atitudes me provaram que há paixão Às vezes é intensa, às vezes é em vão Meus pensamentos A chorar Preso no tempo Sem chance de voltar E o que? E eu te amo, eu te quero, mas assim não dá O nosso caso é consumado e não dá pra esperar Você vai ver o que perdeu quando me encontrar Nos braços de outro alguém Aí você vai chorar Eu te amo, eu te quero, mas assim não dá O nosso caso é consumado e não dá pra esperar Você vai ver o que perdeu quando me encontrar Nos braços de outro alguém Aí você vai chorar Como que eu faço pra tirar da cabeça Sinto que você não sai do meu coração Sinto que me pede pra que eu te esqueça Fico no sufoco com essa paixão Eu não sou brinquedo, mas você me fez E sem querer juntinha do meu coração Faz minha cabeça sempre que decido te dizer ou não Quem sabe essa? Eu sei que é amor e sinto pra valer Mas por você eu não dou uma cara pra bater Se eu te peço um beijo, mata o meu desejo E tira o meu sufoco com o seu prazer Eu sei que é amor e sinto pra valer Mas por você eu não dou uma cara pra bater Se eu te peço um beijo, mata o meu desejo E tira o meu sufoco com o seu prazer Mas se eu te peço um beijo, mata o meu desejo E tira o meu sufoco com o seu prazer Você pode ficar com quem você quiser Não tem nada a ver E eu não mando em você Mas ainda chora e quando alguém comenta Não quero saber Me preocupo E apesar dos pesares eu sempre quero te ver Vem E ainda vou além Em uma relação sei que não vai ser fácil amar outra alguém Quem vem comigo? E hoje Mesmo separado sinto que seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes sofro bem as recaídas Às vezes eu queria ter o poder de poder te apagar da memória E nessa fraqueza ter forças pra fazer com que essa nossa história Não passe de passado e fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Nossa senhora Quem sabe vem comigo, ó Se eu colinço é que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Arrocha, vai! Os vizinhos estão reclamando do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool O som do carro no talo Manda a puta que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Sofrimento é mato Coração em pedaço Compreenda por favor O meu amor me deixou A sua voz me segue junto ao som do vento O teu cheiro me persegue Me afinho pelo ar, em flecha te desenho Em meu pensamento, até de olhos fechados Vejo teu olhar, teu olhar Quando acontece não tem pra que nem porquê Eu admito, me enlouqueço por você Não quero nem saber Quero de novo todo dia, cada dia mais Eu me apaixono nas loucuras que a gente faz É nesse teu jeitinho que eu me apego bem facinho Quero de novo todo dia, cada dia mais Eu me apaixono nas loucuras que a gente faz É nesse teu jeitinho que eu me apego bem facinho Que eu me apego bem facinho Valeu, gente! Quando você some assim Queria não pensar que vai voltar Prefiro encarar que seja o fim Prefiro que não volte a me encontrar Queria que não fosse como é Não sei se tudo isso é de verdade Só nos falamos quando você quer Enquanto isso, morro de saudade Preciso te olhar nos olhos E sem chorar dizer Adeus Na-na-na Mas quando você chega perto Meus olhos e palavras Não são mais meus Quem sabe canta vem! Preciso dizer Que preciso Sente verdade no que você diz e faz Ou me lera sério Ou vai embora E não volte mais E não volte mais Mais uma vez Preciso dizer Que preciso Sente verdade no que você diz e faz Ou me lera sério Ou me lera sério Ou vai embora E não volte mais Pensando bem Pensando bem Eu gosto mesmo de você Pensando bem quero dizer Que amo ter te conhecido Nada melhor Que eu deixar você saber Pois é Pois é tão triste esconder Um sentimento tão bonito Hoje mesmo vou te procurar Falar de mim Sei que nem chegou a imaginar Que eu pudesse te amar Que eu pudesse te amar tanto assim Sempre fui um grande amigo seu Só que não sei mais se assim vai ser Sempre te contei segredos mesmo Tô apaixonado por você Esse amor entrou no coração Agora diz o que é que a gente faz Pode dizer sim Ou dizer não Se só seu amigo Não dá mais Esse toquinho aqui é bom demais, hein? Fada Fada querida Dona Da minha vida Você sim foi Você sim foi Vou meu calor Você sim foi Mas não me levou Lua 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 de encanto Ouça Pra quem eu canto Ela levou Minha magia Mas ela é Minha alegria Vejo uma luz Uma estrela brilhar Sinto um cheiro de perfume Sinto um cheiro de perfume no ar Vejo minha fada e sou a vara de condão Tocando meu coração Uma Madrugada de amor Que não vai acabar Se estou sonhando Não quero mais acordar Minha história linda Meu conto De amor Algo Algo que me diz Que esta paixão Não é em vão Que o meu sentimento É bem mais que uma emoção Eu espero o tempo que for Minha fada do amor Obrigado, gente Um monte internacional aqui pra vocês, viu, gente Smile And everlasting smile A smile can bring to me E não, não quero nem pensar Chorar ao ver você partir This world has lost its glory Let's start a brand new story now, my love Eu sei, é tempo de amar E quero me entregar, amor Talk and everlasting words And dedicate them all to me And I, you give me all my life I'm here if you should call to me Eu sei, palavras eu falei E não acreditou O que fazer Se eu tenho só palavras Pra conquistar você It's only words And words I wanna have To take your heart away Por tantas vezes eu menti Até que ela se cansou Agora quem chora sou eu O pranto que ela já chorou The love I know I took four and ten Won't you walk and walk my door Too late and too late to say I'm sorry Cause she's not crying anymore Ela não vai mais chorar Não vai mais ficar sozinha Um sorriso em seu olhar Diz pra mim que um outro alguém Já topou meu lugar She's not crying anymore She ain't longing any longer There's a smile upon her face A new love takes my place She's not crying anymore When the song is standing there A buffalo of my chair When the song is standing there 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 I feel the blood go to my feet I feel the blood go to my feet I feel the blood go to my feet Não pensei que esse amor Agora vocês sabem, né? Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai no meu olhar Baby, I love you I love you, you want me The way that I want you Where it should be Ooh, baby You love me, you want me The way that I want you Ela não está aqui Obrigado, gente Essa ficou demais, viu? A gente tem que conversar E pôr as coisas no lugar Um amor que é tão bonito Bem maior que o infinito Nunca pode acabar O seu orgulho é tão cruel Em gosto amargo Feito um fel Desde que a gente se separou Já não sei nem quem eu sou Tô perdido pelas mãos Deito um cão sem dono Perdido no abandono Implorando o seu tarinho Sem seu amor me sinto uma criança Mas não perco a esperança Sei que um dia eu vou te amar Quem sabe vem comigo, vem Me deu uma chance de explicar O quanto eu amo você Não é amor de carnaval O meu amor é real Você tem que entender Mais uma vez Me deu uma chance de explicar Que sem você não sei viver Eu te quero aqui por perto Tô de coração aberto Tô querendo amar você Sentador Essa trinca é o capacete De todo mundo aqui Todo mundo canta bem bonito As vezes me pego sozinho Pensando em você Me bate a saudade no peito Querendo te ver Querendo encontrar o seu rosto Em outra mulher Mas nada que inveja é igual a você Não sinto nas outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso é que eu fico pensando em nós dois O jeito que era durante e depois Um cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você, onde foi que se escondeu Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você, que não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador de corações A minha memória reprisa você Tal qual uma tela Sou a chama da vela Que quase se apaga com o sopro do ar Se volta ao passado E revira os guardados Um tanto inseguro Por saber de verdade Que nesse presente Você não está Apago as luzes e deixo a porta da frente encostada É que às vezes me perco no tempo Pensando que posso te esquecer E cada manhã é um futuro incerto Que não atrás de volta A bater nessa porta Que nunca fechou pra você Vem, nem que seja em sonho Vem, eu te quero de qualquer jeito Eu te quero como vou Pois enquanto eu estiver sonhando Estará comigo Entre os sonhos do sonho Mais lindo é viver esse amor Entre os sonhos do sonho Mais lindo é viver esse amor Obrigado, gente Valeu demais Eu te quero um Abra os olhos do seu coração Vê se me vê Cheio de paixão Bem ao lado seu Enquanto ele Não te quer Nem sequer Olha pra você Não me tire, por favor, a ilusão Me dizendo que sou quase seu irmão Tente me querer Suas confidências nunca mais Eu quero ouvir Sobre este rapaz Algo aqui me diz Que ele nem sonha Em te amar Em tentar Te fazer feliz E eu querendo Por que não ver Meu coração E eu quero ouvir Dizer pra ela Não é culpa minha Mas é minha solidão A gente não manda nos sentimentos E as vezes somos alvos da loucura Essas coisas acontecem de repente Quando menos se procura Quem souber vem Tente entender Tente entender O que não ver Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade E hoje eu sei Hoje eu consigo ver Hoje eu consigo ver O que antes não vinha O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor de verdade Obrigado, gente Pra quem gosta de modão aí agora Nem mesmo Outro rosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca Te substituir Nem mesmo o melhor dos momentos Nos braços de alguém Fará com que eu seja outra vez O mesmo que foi A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pedaços quase impossíveis Pra gente entender Porque uma coisa estranha Marcou nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você De você De você De você Rapaz, esse é um Isso machuca o coração Vem comigo Nós precisamos conversar Decidir o que vai ser Se é uma briga de momento Oh, separação Oh, separação Você tem que me dizer Quero ouvir a sua voz Me falando frente a frente O que vai ser de nós O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Oh, vai me esquecer Você tem que resolver Se me quer ou vai abrir A indecisão me mata Você tem que decidir Ou vai se vai Se teu amor acabou Acabou Diz pra mim Mas não me deixe assim Sei Que vou passar Um mau pedaço Vou sofrer Mas com o tempo Vou parar De enlouquecer É pior Duvidar Me perder Diz Que está na hora Desse jogo se acabar Se é pra ficar Assim prefiro terminar Mesmo te amando Eu posso te dizer O que? Adeus Adeus A música mais gosta aqui Nós estamos separados Há mais de ano Mesmo assim te amo tanto E não consigo te esquecer Sua imagem está gravada Em minha mente E me deixa tão carente Dependente de você Como dói ver você Com suas amigas Comentando nossas brigas Tudo que houve entre nós No momento Finge até Não sentir nada Mas por dentro A dor me arrasa E me faz chorar Depois Vem comigo no refrão Vem A solidão me machuca Ah Tá faltando você pra mim Ah Tô sentindo uma coisa estranha em mim Isto é o meu fim Mais uma vez Foram poucas mas foram sinceras, viu? Vocês gostaram, gente? Vocês vão ouvir muito isso aí Ainda não? Vai ser boa, hein? Confessar Sem medo de mentir Que em você Encontrei inspiração Para escrever Você é Pessoa que nem eu Que sente amor Mas não sabe muito bem Como vai dizer Te dou o meu coração Queria dar O mundo Lua do meu sertão Seguindo no trem azul Mais uma vez, ó Te dou o meu coração Queria dar O mundo No ar do meu sertão Seguindo no trem azul Segura esse solo, rapaz E quanto tempo o coração Leva pra saber Que sinônimo de amar É sofrer No aroma de amor Pode haver espinho É como ter mulheres Em milhões E ser sozinho Na solidão de casa Descansar Com o sentido da vida Encontrar E pode dizer E pode dizer onde a felicidade está Vem comigo, ó O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama Nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama Nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor É amar Mudou a moda, rapaz Você tá doido, meu gaitinho Quem sabe é pra cantar, vem, ó Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante, mas jovem Tão cheia de vida E eu ainda falo de flores E declamo o seu nome Mesmo meus dedos me traem E diz que o seu telefone É minha cara, eu mudei minha cara Vocês Eu falo por dentro do amor O sentimento não para A doença não funcionará Seu amor ainda é tudo Tudo E aí? Daquele maldito momento até hoje Até hoje Só você Canta com raiva, vai Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu Esse medo terrível de amar outra vez É meu Valeu demais, gente Valeu demais, gente Valeu demais, gente Valeu demais, gente Oferecer essa música aqui pra minha avó Tentei me proibir de pensar em você Mas como desistir do que mais quero ter? Não deu certo uma vez e nunca mais vai dar Depois do que me fez, não era pra eu te amar Ah, meu amor, que raiva que me dá Vem comigo! Madrugada, solidão, parece estar vindo alguém Viram alucinação, olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero ver Dizem que a maré sofreu, isso nunca vai mudar Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Foi bonito demais Essa aqui ó Essa aqui ó, só pros fortes Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes no amor Que ninguém consegue esquecer Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Está presa em meu pensamento E o tempo E o tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Cantei vendo um alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer Fui ser esteiro das noites Cantei vendo um alvorecer Molhado com os pingos da chuva Com flores pra lhe oferecer O amado é bom demais, não é? Valeu demais, gente! Bom demais, gente! Gente, chamou uma pessoa muito especial Pra cantar essa música aqui comigo Mãe, vem cá cantar comigo essa aqui Tem amor que é um mistério Na vida da gente Mistério é sempre mistério Só quem ama sente Tem maldade e cobardia que nada explica Quando acaba a paixão o amor não fica Um grande amor Nasce de um olhar E um adeus Mas o que faz chorar Mas o que faz chorar E quando se perde Vem querer Coração padece O coração padece Chora e não esquece É grande surpresa O adeus O adeus O adeus É tiro no peito Que não tem jeito De defender É tiro no peito Que não tem jeito Que não tem jeito De defender É tiro no peito Que não tem jeito De defender De paixão e desengano Estou ficando Estou ficando doente Estou ficando doente E ai Pois te amo loucamente Oh vida de minha vida Oh vida de minha vida Ilusão dos sonhos ver Meus olhos pretos brilhantes Que o meu coração prendeu Dia e noite, noite e dia Seu amor tem que ser meu Não posso ficar contente Ai meu bem Longe dos carinhos teus Ai 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 Longe dos carinhos teus Chora meu gaiteiro Longe dos carinhos teus Oh mulher dos carinhos teus Oh mulher dos carinhos Oh paixão de minha vida Oh paixão de minha vida Oh paixão de minha vida E serei o mais feliz Ai meu bem Junto com você querida Ai 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 Junto com você querida Oh paixão de minha vida Oh paixão de minha vida Oh paixão de minha vida Pode cantar comigo Pode cantar comigo viu Não quero aceitar o fim Não quero aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão No frio da solidão As luzes da cidade acesas Clareando a foto sobre a mesa E eu comigo aqui entrancado Aonde? Aonde? Vindo no meio dos faróis E eu me pego a pensar em nós Voando na velocidade No meu pensamento E saio a te procurar Nas esquinas em qualquer lugar E as vezes chego a te encontrar Num gore de cerveja E quando vem a lucidez Estou sozinho outra vez E então volto a conversar Com minha tristeza Pode cantar comigo vem Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Não ligue se eu não te ligar Faz parte dessa solidão Vou chorar Desculpe mas eu vou chorar Na hora em que você voltar Ou em o meu coração Aô! Essa aqui é só pra quem gosta mesmo, tá? Vamos ver se isso conhece Acho que eu não sou o herói Que você sempre sonhou Eu sou apenas um cowboy Procurando um grande amor Acho que eu não sou o herói Que você queria ter Eu sou um cara tão normal Mas eu gosto de você Eu queria ser seu guarda-costas Feito um filme de Hollywood Acertar seu coração Com a flecha do amor Feito um hobby hoje A lua sabe o que eu passei E quantas lágrimas chorei Na solidão da madrugada E solta um pouco Quase nada Enfenda a mão de ilusões Separa os nossos corações Mas frente a frente É outra história Absoluta na memória No coração No coração Mas frente a frente É outra história Absoluta na memória No coração No coração rapaz Eu quis voar além do sol Quis encostar a mão no céu E me perdi na imensidão Tentei voltar mas não achei Terra firme pra pisar E assim fiquei sem direção Quem se houver vem comigo então Foi tarde pra me arrepender Nessa distância de você Eu te perdi de vez pra sempre Nada que eu faça irá mudar Já tem alguém pra te cuidar E não vai te deixar Como eu fui capaz Deixei você Nem mesmo sei dizer porquê Troquei o seu amor por nada O que fazer Se eu choro sem te esquecer Com a solidão dando risada Diz a lenda que muitos e muitos anos atrás Um casal que se amava contra a vontade dos pais Se encontravam escondidos na escuridão Eram guiados pela força da sua paixão Eram amor vencendo mesenes Guardavam o segredo as sete chaves em seu coração Deus ouvindo as preces daquele jovem casal Resolveu lá do céu Lhe mandar um mais lindo sinal E nesse instante uma luz iluminou o céu E ele prometeu olhando em seus olhos de mel O mundo inteiro vai saber que foi o nosso amor que fez nascer A lua cheia no céu Pra iluminar quem quiser amar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Pra iluminar Uma vez por mês a lua cheia vai brilhar Lendas e mistérios de um amor eterno Que nem mesmo tempo foi capaz de apagar Foi assim que aconteceu Com o amor que não morreu Lá 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 Faz muito tempo, mas eu me lembro Você implicava comigo Mas hoje vejo que tanto tempo me deixou muito mais calmo Meu comportamento egoísta, seu tempo era muito difícil Você me achava meio esquisito e eu te achava tão chata Mas tudo que acontece na vida tem um momento e um destino Viver é uma arte, é uma opiça que precisa cuidar Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício O teu amor pode estar do seu lado Me ajudei, vem todo mundo O amor é o calor Que aquece a alma A mãozinha O amor Tem sabor Pra quem bebe a sua água Mais uma vez O amor Tá lindo Tá lindo demais O amor Tem sabor Pra quem bebe a sua água Valeu demais Valeu demais, gente Obrigado O amor Valeu Tchau 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 Obrigado.